Fala galera do meu canal, mais um vídeo aqui de falando um pouco de LOL Vamos falar sobre Zeri Zeri é uma personagem muito diferente Vocês precisam prestar atenção no que ela faz, nas suas habilidades Porque é muito importante vocês prestarem atenção em tudo que eu vou dizer aqui pra vocês Porque ela é muito diferente e isso pode mudar a gameplay de vocês com elas Com quem já joga com a campeã ou quem não joga e quer aprender a jogar contra ou jogar com a campeã Beleza? Antes de mais nada, roda a vinheta Galera, vamos falar sobre a campeã, vamos falar sobre as suas habilidades, seu kit Mas primeiro a gente tem que falar sobre habilidade Q, por quê? Eu vou explicar pra vocês Rajada reduzente, ela tem 1.35 de cooldown de habilidade Ela não tem custo, por quê? Zeri dispara uma rajada de 7 projéteis que causa 89 de dano O dano da habilidade mais 104% de dano físico ao primeiro inimigo atingido Esta habilidade é considerada um ataque, ou seja, ela é considerada um alto ataque Então por isso que ela não tem custo e a sua redução, seu cooldown é bem baixo Então você basicamente, você não atira com os seus alto ataques Claro que você tem um tiro no alto ataque, mas ele tem uma outra função que eu vou dizer pra vocês Mas o seu alto ataque é no Q E como você faz pra poder atirar nos minions? Você mira com o seu mouse e você aperta o Q na direção que você quer atirar Beleza? Basicamente, este alto ataque da... Da nossa querida... Da nossa querida Zeri Ou seja, ela não tem um target pra você chegar Ela literalmente você vai ter que deixar dentro do range do teu Q E você atira com o Q, ok? Você mira e você atira Como que você mira? Você só bota o direcional pra direção que você quer atirar Beleza? Claro que o alto ataque tem funções Mas é uma outra função Que funciona de uma forma um pouco diferente Tá? Claro que você pode assustar o seu inimigo aqui, né? Acaba jogando no do nada Vocês viram que eu dei o ataque do alto ataque ali E vocês veem que é diferente Não é o mesmo dano, né? É um dano reduzido Tem uma outra função, não é essa que vocês estão vendo Não é isso que vocês estão vendo Ó, tô errando tudo aqui Porque tem que ter prática, né? Personagem que vai pra cima mesmo Tá nem aí Já tô com... Aí sim Tem personagens que eu falo pra vocês Que tem um valor fazer essa... Fazer esse ritmo fatal Como eu falei pra vocês Tem personagens que vão abusar disso Principalmente a... A Zeri Que eu acho que é bacana pra ela Por conta dos seus alto ataques A gente pode diminuir mais o cooldown de habilidades Que vai favorecer os seus alto ataques Então... Ataque speed não vai ser tão bom Porque o seu ataque speed Ele literalmente depende da habilidade Então o cooldown de habilidades é interessante Vamos falar agora sobre a passiva pra vocês Os ataques de Zeri e Zeri São considerados habilidades Em vez de ataques Ou seja, os ataques de Zeri Seus alto ataques São considerados habilidades Em vez de ataques E podem ser carregados Quando ela se move Ou conjura A habilidade Q Que é o alto ataque, tá? Vamos considerar que o alto ataque É a habilidade Q E o alto ataque dela Que seria É uma habilidade Por quê? Vamos dizer aqui depois, tá? Vão dar uma recarga Tá vendo a barra de magia Debaixo dela? Barra de mana? Tem uma barra que Ela energiza, né? Conforme ela anda E conforme ela dá o dano do Q Ela dá o Q, né? Na verdade O que que acontece? Ataque sem carga Consome uma pequena quantidade De carga Que causa De 10 a 25 Mais 3% Tudo do seu dano De poder de habilidade Claro que você não vai fazer isso De dano mágico E executam inimigos Com menos de 76 De vida Tá? Mas isso vai aumentando Conforme o tempo Como vocês podem ver Um ataque totalmente carregado Causa 105 de dano mágico Claro que vai Vai variar conforme o level Olha lá Viu? Como vocês viram ali Então é sempre você energizar O seu ataque E desferir esse auto ataque Contra o inimigo Ele tem uma função Vocês podem ver aqui Um ataque totalmente carregado Consome E causa dano 4% da vida Máxima Como dano mágico E consome toda a carga O dano de porcentagem Da vida Contra monstros Da selva É limitado a 300 de dano Ou seja Não é muito dano Então você não fazia Zero jungle, né? Provavelmente Se não me engano Tinha um lunático Que tava fazendo na solo kill E aquela coisa Que eu falo pra vocês Né, gente? As experiências Ela tem um auto ataque Reduzido, né? Um pouco reduzido De range, né? Ela não é um low range É um médio range, né? Para pouco range, né? Vamos dizer assim Tô usando um pouco As habilidades erradas aqui E ela também É um efeito ao contato, né? Como vocês podem perceber Ela dá efeito ao contato Então Itens e habilidades Que dão efeito ao contato São bons pra elas Claro que O começo da personagem Já foi mais roubado Hoje em dia Eu acredito que o crítico nela Esses itens que vão Vão dar essa assistência Pra ela sejam melhores Do que outros, tá? Vamos falar sobre A habilidade W aqui Só vou eliminar esse Esse saco aqui do coisa Morreu Perfeito? Vamos lá Vamos agora Para a habilidade do W Deixa eu puxar essa wave aqui Que é importante Ah não Não precisa Na verdade Tinha que tá aqui, né? Tinha que tá ali E aqui, ó Ah, eu ia fazer alguma coisa ali Mas eu não consegui Então quanto mais você se move E anda É melhor pra personagem Porque aí você proca o A passiva Agora eu vou dar B E daqui a pouco eu vou dar Q Beleza, vamos lá Ahn Vocês já entenderam isso aqui, né? O que que ela faz contra o inimigo, né? Quanto mais você tiver a carga Mais dano você dá no salto-ataque Basicamente isso Tá? O que vocês já entenderam E agora o W O W dispara um pulso elétrico Que causa 135 Baseado no dano da habilidade Mais 130% do seu dano De ataque Mais 25% do seu dano Poder de habilidade Que dá Que junta isso tudo Pra dar dano físico E 30% de lentidão Ao primeiro inimigo atingido Ou seja O primeiro inimigo vai tomar Uma lentidão muito grande Mas Tem um Algo a mais aqui Que eu vou mostrar pra vocês Vou mostrar aqui Mas Se o pulso atingir Um terreno Primeiro Ele se expande Em um laser Que aplica os efeitos Em uma área Que causa acerto crítico A campeões e monstros O tempo de conjuração Dessa habilidade É reduzida Com velocidade Ou seja Quanto mais velocidade De ataque Você colocar No seu personagem Mais vezes Você vai conseguir Colocar Ela em prática Ou seja Dá esse dano Dano crítico Garantido Se acertar um terreno E subsequentemente O terreno O dano do laser Sendo aumentado Atingir um campeão Inimigo Aqui é um pouco difícil Você jogar um pouco de zero Eu tenho um pouco de dificuldade Até Que é prática Né guys Porque você tem que Matei Olha lá O dano crítico Que deu nela Nele né No caso Ela atravessa terreno Com um W dela Com um W não Com um W não O W atravessa terreno Mas ela atravessa terreno Com o E dela também Ela atravessa o terreno Inteiro Até chegar ao chão Né Ou seja Ela pega aquela distância E atravessa todo esse terreno Que ela tiver Por exemplo Ah a torre Torre é um terreno Por exemplo Aqui ó Viu Atravesseu o terreno Ah a parede é um terreno Ah é um terreno Que ela tem que terminar Um tempo Pra poder utilizar Você dá o Q na torre Tá Você causa o Q na torre Claro que o dano Do Q na torre Vai ser um pouco reduzido Aí errei tudo aqui E ferrei Eu morri guys Olha lá Ah não morri não Morri Confundi Aqui ó Ah Ah O bagulho bugou Aqui no meu computador Velho Ela deu uma coisinha Que ela tremeu E foi Velho Cliquei pra baixo Eu ia dar o E aqui E pular ele Ah Que triste Mas é isso guys É isso Você vai ter a maestria Que o campeão Você vai errar Você vai perder Você vai ganhar Vamos mostrar aqui Pra gente não perder tempo Nessa gameplay horrorosa Aqui né Vou pauta do personagem Vou botar um goldzinho Nele aqui E colocar Tirar essas tropas aqui Pra gente não precisar De ver tanta coisa assim Olha a gata que entrou Tá vamos lá Vamos aqui agora Eu vou comprar os itens né Tem o chuva de canivete Também que dá velocidade de ataque E aumenta o seu ataque Kinergizado Pra você ter um Ter que um danozinho lá né Mas aqui o faca de estética É o melhor item pra ela Ataque speed também Na dançarina fantasma O gume pra dar dano Dominique pra poder tirar O crítico do cara E você pode pegar Um item safe também Você pode pegar Uma tia mate Que ela abusa também disso Tá Uma hidra raivosa Uma hidra titânica Que ela pode se Beneficiar bastante disso Tá A vídeo dela é bem Um pouco diferente né Pega uns itens que Propriamente você poderia Botar num lutador Mas não precisa Porque o hidra titânica É bom Porque ela proca Atrás do inimigo né E o ritmo fatal É bom né Porque como que ela É um target né Não target né Que você precisa se aproximar Você pode atirar de uma segura Com uma segurança maior Claro que O seu auto ataque Vai ser o range Do auto ataque né O que vai aumentar aqui É o auto ataque Original Que é o que E o seu auto ataque É uma habilidade Então Você só vai ter o range Da habilidade ó Habilidade aqui ó Auto ataque tá É pra vocês terem uma ideia É como o ritmo fatal Tá aqui tá Beleza Você dá muito dano Quando você dá Esse aqui energizado Vocês podem ver O personagem Toma de 0 a 100 Rápido Claro que vai ter Outros itens melhores Que o O O Hidra titânica Do que isso Você pode fazer mais crítico Também Vamos falar sobre as outras Habilidades agora Falta o E E Out Física acelerada Zera e avança Por uma pequena distância E salta sobre qualquer terreno Vou tirar Vou dar um cooldown De habilidade aqui Zera tempo e mana Beleza Pra exemplificar pra vocês ó Ela pula Qualquer terreno Seja Esse aqui Seja Seja esse pequeno terreno Aqui ela pula Seja Um terreno Que é uma parede Ou Ou esse aqui O ângulo que Por exemplo Você começou O pulo aqui Você vai terminar Onde você sai nele Você não sai pro lado Ok Por exemplo Eu tô aqui ó Ela vai até o final Ok Até o final da direção Por exemplo Você clicou E direcionou Pra lá Ela vai pra lá Até o final Até pisar no terreno Ok Então ela vai pra cá Ok E se for aqui Elixson Por exemplo Ela vai até aqui ó Ah e se eu pegar Esse ângulo aqui ó Ela vai até o ângulo Que você colocou Ok Ah mas e pras paredes Aqui como é que funciona Quando eu jogo aqui ó Ó por exemplo Ela vai até o finalzinho Que ela der Claro que ela tem O máximo de pulo Pra poder fazer Tá Zero avança Por qualquer terreno Que tocar Aumentando bastante O alcance do alvo Pelos próximos 5 segundos Os disparos de rajada Atravessam Os alvos Rajada resuzente Atravessa os alvos Ó Ó Aqui eu não consigo fazer Aqui eu consigo Por exemplo Deixa eu ver aqui Aqui ó Pelos próximos Os disparos de rajada Atravessam os alvos Causam 100% Pelos próximos 5 segundos Você fez Por exemplo Deixa eu dar um exemplo aqui Pegar o Aqui ó Vim pra cá Opa Porque eu vim pra cá É só eu pular pra cá Dá um exemplo aqui ó Ó Vou dar um exemplo ó O alvo tá ali né Correto Atravessou o alvo Tá vendo Pelos próximos 5 segundos Os seus ataques Vão atravessar os alvos Por conta o que Aqui ó Tá vendo que não atravessou Ó Eu vou atacar aqui ó Não atravessou o alvo Correto O que tá batendo lá É o É o Hydra Agora eu vou usar o E E agora eu vou voltar Vou voltar com o E Aqui ó Balas de relâmpago Os ataques dessa unidade Podem atravessar Eu tenho tempo de recarga Da habilidade Agora Eu consigo atravessar Tá O meu Q atravessa E causa o mesmo dano No inimigo ó Tá atravessado Correto Beleza E aí depois de 5 segundos Ele para Perfeito Só pra exemplificar pra vocês Vamos pra habilidade Ultimate Que vamos terminar de ler aqui ó Atingir o campeão inimigo Com um ataque ou habilidade Reduz o tempo Ou seja Tudo que você fizer Com o campeão Reduz o tempo de recarga Da sua habilidade Em 0.5 segundos Acerto crítico Reduzem mais ainda Ou seja Aqui o crítico Aqui tá sendo valorizado O dano ao contato Aumenta em Até 85% Com base na chance crítica Da série O dano ao atravessar Pode causar acerto crítico Mas não aplica Os efeitos ao contato Ou seja O primeiro inimigo atingido Além de receber o efeito Do crítico Ele recebe o efeito ao contato O segundo Somente o dano E o crítico O efeito ao contato Não Beleza? É isso aqui Que a habilidade Tá falando Dano É isso Ataques sem carga Não reduzem o tempo De recarga Da habilidade Ataques sem carga O que que é um ataque sem carga? Os ataques que você tá fazendo Sem a carga Do teu Da tua passiva Ou seja Se você tiver com carga Na tua passiva E você dando ataques No seu inimigo Vai reduzir O dano O tempo de cooldown Da sua habilidade Ou seja Se você tiver Nenhuma carga E ficar atirando Não vai diminuir O tempo De recarga De faísca Acelerada Vamos para a ultimate Impactrizante Aqui é muito bom E é muito interessante Vocês prestarem atenção nela Zeri Descarrega Uma grande Explosão elétrica Causando 580 Baseado No poder de habilidade Mais O dano de ataque E o level Do dano O level da habilidade Vai somar isso tudo E vai dar dano Mágico Ou seja Essa explosão Que está Dentro dessa área Que eu vou mostrar Para vocês agora Ela vai causar Esse dano Quando você apertar R 579 Aqui Como está na habilidade 578 580 Enfim Próximo do que está A habilidade Ou seja Vamos ver aqui Perto do inimigo 579 Ok 580 na verdade Deixa eu ver aqui Dá 579 Dano mágico Mas ela dá Um danozinho Final Se atingir Um campeão inimigo Zero Recebe Ou seja Se você atingir Um campeão inimigo Zero Recebe 30 de velocidade De ataque E 10% De velocidade De movimento Por 5 segundos Atingir um campeão Inimigo Com ataques Ou habilidades Aumenta a duração Da habilidade Concede Um acúmulo De sobrecarga Por 1.5 segundos Acerto críticos Concedem Dois acúmulos Adicionais Cada acúmulo Concede mais Ou seja Quanto mais Você acertar Um inimigo Mais velocidade De movimento Você vai ter Para chegar no inimigo Durante esse período Rajada Reluzente Se transforma Em um disparo Triplo Mais rápido Que causa 83 A inimigos próximos Ou seja Quando você Usa Ut Você vai ter Olha a velocidade De movimento Ela vai crescer O tempo De recarga Da habilidade Ela vai manter Está vendo Isso aqui Não é o cooldown Do que eu estou Botando aqui No modo treino Não Isso aqui É o cooldown Que você recebe Toda vez que você Acertar um campeão Inimigo Está vendo Eu estou parando Parando aqui Vai diminuir Até acabar Aí se eu Continuar batendo Um campeão Inimigo Isso continua Ok Isso continua E olha a minha Velocidade de movimento Ela continua Claro que ela vai Decair conforme Eu parar de usar Eu parei de usar Os auto ataques As habilidades Ou seja Conforme isso Está acontecendo Eu vou perdendo Mas quanto mais Eu atacar os inimigos Mais eu chegar Perto deles E atacar meus inimigos Com a ultimate E eles não morrerem E claro Conforme o tempo Eles vão morrer Porque ele tem Um reset De o que faz Você ficar forte Sempre bater No campeão Inimigo Se for minion Não vai funcionar Mas consecutivamente Você vai bater No minion E vai bater No campeão Inimigo E logo Vai ser um dano Então logo Vai contar Como um dano No inimigo Beleza E você tem A velocidade De movimento Aumentada Infinitamente Infinitamente Até você parar De ter A ultimate Claro Causar tanto Velocidade de movimento Assim Porque senão Ela vai decair E ela vai Infinitamente Crescendo Ó Ela não tem como Parar Não tem como Parar Claro que ela vai Reduzir conforme Você bate Se você não Acertar o campeão Inimigo Você claro Que vai reduzir Mas conforme Você vai batendo No inimigo Você vai Causando mais coisas Tá Beleza E aí quando você Para de bater Ou seja Quando o campeão Inimigo Não estiver próximo Para você bater Você perde A ultimate Beleza Mas essa Que é a ideia Da Zeri Ela chegar Estourar A habilidade A causar Muito dano No inimigo E continuar Batendo na front Ela é um bom Boneco de teamfight Tá vendo que eu tô Dando uns misclicks Assim de clicar Errado E clicar Achando que eu tô Dando um ataque Porque isso Tá vendo que eu dei Uns cliques Para cima Eu tenho que clicar Mirando para baixo Ou seja Se eu botar a mira Para lá e atirar Eu vou perder O tempo Dos tiros Que ela dá Porque o tiro Dela é direcional Com o mouse Você coloca a direção Para onde o tiro Vai E sempre usa O ritmo fatal Porque é bom Para ela Porque você tem Um range maior Com o teu Q Então para você Continuar caetando 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 Dando muito dano No inimigo Por conta Do ritmo E por conta Da habilidade dela Em si De usar A habilidade Q Para isso É muito maior E é muito melhor Beleza Perfeito A Zeri É um campeão Que escala Ou seja Ela não tem Um early game Tão forte Mas depois de um tempo Quando você pega Os seus itens Principalmente De muita força Você consegue ser Muito impactante No jogo Tem outros itens Que são melhores Para ela Mas você entender As habilidades E o comportamento Que você tem que ter Dentro do jogo Vai ser muito interessante Para você conseguir Tirar 100% Do que ela é Dentro de Summer's Rift Bom galera Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Deixa o like Se inscreva no canal Siga minhas redes sociais Instagram Arroba Elixson No Twitter Arroba Elixson S Estou postando Todos os dias Lá Quando a gente Está soltando Vídeos novos Dá um RTzinho Dá uma curtida No canal Dá uma curtida No Twitter Também Chega aqui embaixo Deixa o like Comenta o que você achou Da personagem Eu quero comentário De vocês Vamos estar comentando Falando o que Não faltou Nesse vídeo Que pode virar Um vídeo depois Uma parte 2 Sobre a Zeri Se vale a pena Comenta aqui embaixo Se você já é um jogador De Zeri Alguma coisa Que pode adicionar aqui Para as outras pessoas Que vão assistir esse vídeo Eu conto muito Com a participação de vocês Se inscrevam E até o próximo vídeo Amanhã às 10 horas Conto com vocês aqui Nesse canal É isso Um forte abraço Valeu Fui